Ontem à noite estive visitando a Santa Casa e dizer que realmente me saiu muito mal a situação das pessoas que precisam também da Santa Casa. Eu pude acompanhar as pessoas morrendo, pessoas chegando infartadas, pessoas com AVC, e eu vi o descaso por alguns profissionais ali da Santa Casa. E pude olhar também, e quero cumprimentar, o Dr. Marcelo estava atendendo sozinho uma loucura lá na Santa Casa ontem, e ele pude atender algumas pessoas. Meu pai, que está com quase 80 anos, está lá jogado numa maca em Deus de Ontem. Hoje, às 15 horas que eu fui fazer a visita, eu tive a liberdade de levar com o Dr. Vinícius para ver se dava para acomodar em um quarto. Estive andando lá dentro e tem vários quartos particulares, aonde custa a média de R$ 1.500 a diário. Então, é um absurdo o que está acontecendo na cidade de São Carlos. Pessoas morrendo na maca, enquanto tem muitos quartos lá esperando as pessoas para pagar R$ 1.500 a diário. Então, seu presidente, essa é a minha indignação, por qual eu quero aqui pedir que nós possamos fazer a visita nas madrugadas, às novidas, Santa Casa, os postos de saúde, porque realmente a saúde de São Carlos vai mal. Eu quero ainda mais alertar e cumprimentar o secretário de governo, Gil Soldado, o qual eu pedi informação, ele nos prestou informação das emendas parlamentares do deputado federal Gilmar Tava, R$ 500 mil reais, e doei o tato de R$ 150 mil. Porque se dependesse do secretário de planejamento e gestão, o qual eu tive uma audiência com ele, eu não teria essa informação. Porque ele está preocupado em nomear cá, aonde já nomeou mais de 80. E as pessoas já me disseram que vai nomear o seu exército, para que ele possa voltar aqui na Câmara e mirar o pernão ao prefeito ali. Prefeito, abre o olho e toma cuidado. As pessoas, viu, o ex-vereador, Júlio Cedro, que hoje é secretário de planejamento e gestão, precisa sair do casulo e atender os vereadores desta casa. Uma orientação, uma reivindicação, porque o senhor faz parte desta casa. Foi por aqui que o senhor foi eleito. O senhor não foi eleito para ser o prefeito, ou para falar em nome do prefeito, para visitar obras individuais. Então eu quero aqui falar e agradecer, porque depois de toda essa dificuldade de ter a resposta pelo secretário de planejamento e gestão, que foi eleito vereador desta casa, nós podemos obter a informação através do secretário de governo, Júlio Saldar, que ligou, informou, passou o número do processo, atendeu o pedido deste vereador e informou que está para assinar o convênio por esses dias com a Caixa Econômica Federal de 500 mil, lá na reforma do campo do Cidade Arací. E eu tenho a certeza que todos os vereadores que precisarem de falar com o secretário de planejamento e gestão, toma cuidado, que este homem já está negociando cargos se for eleito deputado estadual. O que que é isso? Um absurdo isso. No meio, no meio, no meio, que já está negociando cargos se for eleito deputado estadual. O futuro a Deus pertence, meu amigo. Então, eu espero que o senhor possa atender as indicações da cidade, não de cada vereador, e o senhor possa realmente exercer o seu papel de secretário de planejamento e gestão, não individual, aí onde o senhor está na proteção. Era isso, senhor presidente. Jornal DBC Web Jornal DBC Web